É a história de Lily e Henry, dois bebês nascidos na Ucrânia. Não são os primeiros filhos da Patricia e Manfred, mas isso não os torna menos desejáveis. A CIDADE NO BRASIL 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 Ja, eu estou sempre a vontade. Eu estou pensando, eu tenho pensado que isso é um filhão. Mas é só. E, Lili, você gosta muito de um filhão. Você pode sempre com alguém. Os filhos são muito bom. Você tem dois filhos. Esa é outra coisa. Eu vou me dar um bocadinho. É uma coisa que eu estou me irritando. Olha, eu vou me dar um bocadinho. Olha, eu tenho muito tempo. Ela tem um bocadinho. Ela disse que ela não tem nada. Ela disse que é um bocadinho. Você tem o bocadinho. Você tem um bocadinho e você tinha o bocadinho. Você não viu. Você pode um bocadinho. Ela pode até mesmo. Eu já ouviu, eu já ouviu, eu já ouviu, como ela fala muito bem. Porque ela não perguntou algo antes de mim. Ah, isso é horrível. Nós tivamos todos os filhos de uma mulher, mais ou menos. E você, a sua mulher... Ela é muito bem, ela é um pouco, e ela disse que era uma mulher. Então eu disse, não. Mani, ela realmente pensou que era uma instituição de vida, e eu e a Elisa também sempre tivemos em menina. Por que mesmo! Um desejamento, mas não. Mas não é tudo isso. Da tem uma relação com o meu Deus, uma muita coisa. Uma coisa dura. Uma coisa dura. Uma coisa dura. A coisa dura. Tudo isso vai ser bem. Tudo bem, tudo bem. Amém. Amém. Jetzt sehen wir die Svetlana. Und Sie sehen jetzt, wie das Video auch läuft, ja? Ja, genau. Und wie die Blutabnahme erfolgt. Ganz genau. Okay, und jetzt ist die Qualität super? Ja, jetzt ist es gut. Genau, jetzt ist es gut. Und sie hat die Hand auf dem Bauch, ne? Ja, ja. Sie hat zwei Kinder, wie ich Ihnen schon gesagt habe. Eine ältere Tochter und einen kleineren Sohn. Und sie wohnt mit ihrem Sohn. Die Tochter, sie ist irgendwo außerhalb des Hauses. Und sie studiert irgendwo nicht in der Stadt. Oder nicht in dem Dorf, wo sie wohnt. Okay. Und der Junge ist wie alt? Weiß ich nicht. Müsste ich fragen. Dann bin ich für gute so ein Schüler. So wie ein Schüler, glaube ich. Ich muss jetzt nochmal vom Hand gehen. Jetzt sieht man sie ein bisschen, ne? Hat sie den Mutterpass in der Hand wahrscheinlich? Oder eine Nummer, dass sie dran ist? Ja, das ist eine Nummer, ja, ja. Das ist eine spezielle Nummer. Jede Leibmutter oder Einzelspannenden, sie hat eine Nummer und dann wird sie aufgehoben, sozusagen. Und das ist der Arzt, der auch auf der Webseite... Das ist der Arzt, der immer wieder unter Schalluntersuchungen für unsere Leibmutter macht. Er ist Spezialist in diesem Gebiet. Koppert oder so ähnlich heißt der, ne? Nein, nein, nein. Da ist er ja wieder, der kleine Mann. Ja. Wie süß. Mann ist das Junior. Ja, kann man wohl sagen. Er schläft, ne? Er schläft, ne? Sie verstehen das ja, weil das ist für mich ein bisschen zu verstehen. Ich kann ihn nicht schfrieren. Also ich denke, dass er schläft, ja. Ist schon irre, diese 3D-Aufnahmen, ne? Ja, ja. Jetzt kann man es nicht so deuten, aber... Fotoschall ist auch nicht so toll, ne? Das ist jetzt, wie ich verstehe, einfach Bewegung in dem Bauch. Also, wie er jetzt überlegt. Genau. Und jetzt er ist stark. Jetzt schwierig. Ja, super. Ist ja alles in Ordnung. Also ich habe das ja gelesen. Ist tatsächlich ähnlich wie bei Lilly. Ich habe das mal, ich habe mich gar nicht erinnern können, dass ich damals auch so eine Untersuchung hatte, beziehungsweise die Leihmutter. Und dann habe ich mal geguckt im Ordner und also die Zahlen sind sehr, sehr ähnlich. Also von daher ist ja alles gut, ne? Lili, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Danke. Dankeschön, ne? Viel Liebe, gesundheit. Danke, Maria. Danke auch dir. Hat sie gesagt, danke, Maria. Lili, was hast du zum Geburtstag bekommen? Was für ein Geschenk? Lili, was hast du zum Geburtstag bekommen? Was für ein Geschenk? Wir müssen noch auspacken. Das ist noch... Ah, okay, noch nicht. Lili, was hast du bekommen? Ja, noch nicht. Die hat ein... Was hast du denn da ausgepackt eben? Was war das? Paw Patrol. Paw Patrol. Paw Patrol. Das ist so eine Serie. Paw Patrol. Die retten immer andere, haben so Aufgaben, wenn irgendwelche Menschen in Gefahr sind, dann kommen diese Figuren und retten die Welt. Das findet sie so toll. Dann Peppa Woods ist auch so eine Figur. Peppa Woods Familie. Das sind so Figuren, die kennt man ja so gut und böse. Und das sind immer die Guten, ne? Und das findet sie toll. Ein Kissen hast du schon ausgepackt, ne? Kmeckt's denn? Ja. So eine Maschkatze. Haben Sie in ihr auch gesagt, dass wir so ein Kleider umziehen? Guck mal. Noch nicht. Das mache ich erst, wenn's kommt. Okay, okay. Dann sage ich ihr's auch. Ich wollte die Überraschung nicht vorwegnehmen. Ja, verstehe, verstehe. Und dann, wenn's kommt, dann so. Ja, ja. Frag doch mal, wer die Puppe ist. Guck mal da. Wer ist das? Guck mal. Aber wer hat die Puppe? Frag mal, wer ist die? Frag mal, wer ist die? Wer ist meine Puppe? Ein Mädchen? Ein Mädchen. stiffunaatlich? Eu sei... Eu sei... Frag mal, como ela é... Eu sei... Como ela é... Eu sei... Eu sei... Ela não pode dizer, ela não tem nome. Ela... Como ela é? Dela ou Emily? Dela... É isso aí, é isso aí, é uma figura? Um bom dia, aqui é a Patrícia, Mani e a nossa amizade Lili, que já 3 anos é e nós queremos nos em primeira forma por Maria e por Biotexcom para esse maravilhoso Kleid que nos Biotexcom para Lily para o dia nós nos mandamos a Lily um 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 E é ainda um pouco grande, não é? Ou? É ainda mais grande? Mas, mas, a vida ainda em que ela vai ter. Ela pode chamar de ensino e aqui para casa também. Não, 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 não? Eu falo, eu não tenho certeza. Você quer dizer? Mulher, eu não tenho certeza. Eu, eu não tenho certeza. E, eu tenho certeza de mim. Eu, eu tenho certeza que você está muito feito. para o botex.com para o botex.com que não seria o botex.com a lili foi 8 semanas e você vê essa supera a sua vida, porque ela é de sua vida maior mais de todos os outros, e também é muito bem então tudo foi e por isso, porque nós decidimos, a Biotex.com para receber um filho de um filho de Lili. E nesse Zusammenhang, nós queremos também Dr. Tochlovski, Dr. Koppard, principalmente Maria Grubowska, e também a Victoria, e também 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 den jeweiligen Leihmüttern, sem que isso não está. E nós somos muito glücklich com ela, e é realmente um Geschenk, como vocês já já viram, com essa tolena Überraschungsparty. É um Júnior, que é um April, quando tudo bem, e o Lili freut sich, e nós também. Nós estamos ainda no Namenssuche, não, Lili? Para o seu Brudo. E assim, nós desejamos todos para vocês, 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 também, para vocês, para vocês, para vocês, erem, para vocês, 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 vocês, para vocês, para vocês, para vocês, e, para vocês, 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 e, para vocês, para vocês, e, para vocês, para vocês, feilipp atualmente, para vocês, para vocês, para vocês, que vocês, tentam serÉs, para vocês, muito bom para vocês, para vocês, se sabe, se sabe, se sabe, e o que todo mundo está em seu coração, porque isso não está em meu coração. E somit é uma pessoa beruigta, quando você sabe, que uma pessoa é uma pessoa, que se sente muito bem, 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 que se sente muito bem. E nós também gostamos, quando nós estamos no April, ela foi muito bem, ela me conheceu, ela me perguntou, se ela me conheceu se você conheceu, se ela me conheceu e que ela se pode falar com ela que eu estava muito bem e eu vi que ela me respondeu muito bem, e isso foi muito bem, isso é algo diferente, quando você tem um o meu filho e eu me agradeço e eu também 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 me agradeço principalmente Maria Obrigado, Maria, que vocês isso me ajudaram. E nesse sentido, nós desejamos a toda a biotech.com um bom dia, onde você também está, e um bom starto no novo ano 2022. Eu acho que nós ouvimos de novo. Obrigado e tchau. Inscreva-se no canal. E aí, a gente que... Eu não sei se... Eu esqueci. É aqui... Liesig. Não há internet. Não há nada. Tem um foguete. Tem um foguete. E um foguete. E um foguete. Estamos com o dia 5. Dezember. Vamos ver se, vamos ver. Vamos ver. Ok, eu vouねぇ a vô-vó. Liberta... Vai subir? Do you want to take on your arm? Do you want it? Did you forget that? No? You can't. It's not a problem for me. We have anio. Die Leihmutter soll mit ins Familienalbum. In ein paar Tagen werden die Wunscheltern mit dem kleinen Henry die Rückreise nach Deutschland antreten. Patricia will wissen, wie das für die Leihmutter ist. Ja, das ist schwer. Der Leihmutter kommen die Tränen. Das ist schon hart. Ich könnte das nicht. 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 feliz realizando o seu sonho. Desejamos tudo de bom a Lily e Henry, a seus pais e a toda a família.